7 dicas infalíveis pra perder a vergonha de falar francês Muita gente me fala Elisa, eu aprendo, mas eu tenho muita vergonha de falar Se esse é o seu caso, fique tranquilo, você não é o único Mas, chegou a hora de você mudar essa história Então, primeira coisa que eu pus aqui, ó Aceitar que você vai errar Cara, é tão importante isso que eu vou até falar assim, ó Que você vai errar, você vai errar E eu quero que a gente pense na infância Eu acho que meu repertório tá muito infantil desde que eu tive o Theo Mas é porque é muito massa você ver uma criança se desenvolver Hoje de manhã, o enorme, enorme privilégio de ouvir o Theo falar Chorando, né? E é claro que eu escutei E provavelmente é o que ele tá tentando falar Mas já faz bastante tempo que ele tá tentando falar isso E aí ele falava Aba, aba, antes Aos poucos isso está se transformando E tá virando mamão, 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 né? Mas será que a primeira vez que ele tentou falar saiu assim? Não! Então, o bebê, e não é privilégio do meu filho Mas os bebês, e todos nós fomos bebês E o problema é que às vezes a gente esquece disso A gente apaga isso da nossa memória Mas todos os bebês aceitam que eles vão errar Imagina se um bebê errasse e ficasse frustrado E nunca mais tentasse fazer alguma coisa Que fosse andar, falar, comer sozinho Pegar um brinquedo Qualquer coisa Absolutamente qualquer coisa Seria impossível Ele não sobreviveria Então, a gente tem uma grande lição aí A aprender com os bebês É uma questão de sobrevivência Você aceitar que você vai errar Então, lembra Dos bebês Na verdade eu nem vou escrever muita coisa Mas eu deixei já escrito E eu quero que vocês vejam Essas dicas escritas Para vocês poderem copiar No caderno de vocês E, como sempre me pedem Eu vou escrever em francês também Então, lembra dos bebês E aí, como fala Aceitar que você vai errar em francês Deixa eu pôr aqui Accepter Que Vous allez Vous tromper Vous tromper Accepter que vous allez vous tromper Aceite que você vai Se tromper Seria se enganar Mas não existe a palavra errar Em francês A gente usa se tromper Então, accepter Que eu vous allez vous tromper Importantérrimo, tá Quem não arrisca Não petisca Vou até pôr isso aqui Quem não arrisca Não petisca E aí pode parecer besteira Eu anotar isso Mas não é Porque o que acontece O que a maioria das pessoas Que ficam com muito medo de falar Fazem Ah, não Enquanto eu não tiver certeza De como é essa palavra Eu não vou nem tentar Né Às vezes assim Ah, como fala caneta Aí a pessoa pensa assim Caneta 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 Ai, não sei qual dos três Qual a opção que é Melhor eu nem falar Isso tudo é o que passou Dentro da cabeça da pessoa Aí a pessoa fala o que Ai, não sei como fala Só que na cabeça dela Passaram várias palavras, né Que são quase exatamente perfeitas O que acontece É que ela não quis errar Ela não quis se arriscar E ao não querer se arriscar Ela não petisca Ela não consegue nem começar A falar francês Então, por favor, minha gente Vamos deixar disso Porque você só vai conseguir Começar a falar francês E sem vergonha Se você aceitar Que você vai errar E não tem vergonha nenhuma De errar Aliás, isso nos leva Ao nosso próximo ponto Então, o nosso próximo ponto E eu vou pôr aqui O nosso próximo ponto Se divertir com os erros Enquanto vocês acharem Que vocês precisam Acertar 100% das coisas Que vocês aprendem Na vida Vocês não vão fazer Nada novo Nem sair da cama Por quê? A primeira vez Que vocês levantaram Da cama sozinhos Vocês tiveram que Se divertir com o erro Cara, o bebê Pode até ser Que ele caia E se machuque Mas, antes disso Ele vai testando Ele é tipo um cientista Por que ele é um cientista? Porque um cientista Ele vai testando Ele tenta uma coisa Tenta outra Ele... Ah, isso aqui não deu muito certo Mas é uma coisa divertida Então, se divertir com os erros Como um cientista Por que como um cientista? Porque um cientista Não é que ele vai testando Assim, sem prestar atenção Ele presta atenção No que ele tá fazendo Então, só que ele não presta atenção Ao ponto de que aquilo Congele ele Numa situação de imobilidade Ao contrário Ele tenta fazer De forma Que ele preste atenção Então, como eu falo aqui pra vocês Presta atenção Como é sua boca Presta atenção Onde tá a língua Como que a boca tá aberta Lembra quando você vai vomitar Qual é a boca que você faz Etc, etc, etc Então, todos esses pontinhos São pontos que fazem Que vão se conectando Pra que vocês consigam Falar francês Se divertindo com os erros Os erros Eles não são mal-vindos Ao contrário A gente São super bem-vindos Porque sem errar A gente não aprende A gente não tem A postura do cientista Só o cientista É que para pra perceber O que é que está acontecendo Quando ele tá tentando falar Tá? Então, por favor Quero que vocês se divirtam Com os erros Então, em francês Isso ficaria S'amuser Avec vos erros Isso seria, então Se divertir com os erros Aí o próximo seria Três Não achar que você deve saber tudo Você pode estar achando Que tudo isso é um pouco parecido Mas não é Se você acha que você Tem que saber tudo Tem gente que Tudo que você fala A pessoa fala Ah, eu sei Gente, essa não é uma postura De alguém que vira poliglota Alguém que vira poliglota Alguém que domina Um idioma estrangeiro É uma pessoa Que tá disposta A descobrir Coisas novas E esse é o meu convite Pra vocês Eu preciso que vocês Aceitem Que vocês não sabem tudo Ah, deixa eu tentar Né? Se você sabe tudo Você não tenta Então, tudo isso Vocês estão vendo Como os pontos Eles vão sendo todos ligados Quando a gente não sabe tudo A gente tá disposto A tentar A errar A se divertir Tentando Etc Agora, se a gente Pressupõe Que a gente sabe tudo Ah, eu sei como faz isso Ah, eu sei como faz aquilo Eu sei como fala tal coisa Então, você não consegue Ter a experiência De começar a aprender Então, eu quero realmente Que você não ache Que você sabe tudo Você precisa Brincar Tá? Vocês estão vendo Como eu tô usando muito Essas palavras Que você vai ter que aceitar Como Que você vai errar Quem não arrisca Não petisca Que você vai se divertir Com os erros Como um cientista E que você não deve Achar que sabe tudo Que você deve brincar Se divertir E aprender Aprender É a gente Se lançar Num mundo desconhecido Quando a gente Não está Num mundo desconhecido A gente não aprende Nada Agora, se a gente Não sabe O que tem do outro lado E tem alguém Falando assim Vem pra cá É por aqui Faz assim com a boca Fala de tal forma E isso Então tenha um guia Você não está Completamente abandonado E isso vai fazer Com que você Tenha muito progresso Na forma Com que você Fala o idioma Então Tudo isso aqui A gente está trabalhando O que? A sua cabeça O principal Para você perder A vergonha De falar francês Está na cabeça É um clique aí Que você tem que dar Na cabeça Para mudar O jogo Da vergonha Isso está parecendo Muito maluco Mas eu quero Explicar para vocês Uma coisa fundamental Se você Não abre esse espaço Você não vai Para frente Não espere Dominar a língua francesa Para falar francês E aí a gente vai aqui Ao nosso próximo passo Usar palavras Para ganhar tempo Para pensar O que significa isso? Usar palavras Para ganhar tempo Para pensar Existem algumas Palavrinhas Ou expressões Que podem ajudar vocês A suar mais francês E a ganhar tempo Acabei de fazer isso Em português Eu fiz Para ganhar tempo Para organizar O meu pensamento Na minha cabeça E conseguir Falar o que eu queria falar Então se você aprender Como os franceses Falam essas coisas Você vai começar A se sentir um pouquinho Mais seguro O É Você vai substituir Por ã Então Olha só É Vira ã E aí como você vai Falar isso? Tá? Então Você vai estender aí Um pouquinho Esse som Bem fechadinho Presta atenção Porque tem quase Um bico aí Outra coisa Se for uma situação Mais informal Você pode falar C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Né? Ganha tempo É Laisse moi Pense Isso é a situação Informal Laisse moi Pense Isso é mais formal Isso é mais formal Mais formal aqui E aí ao você perceber Que você tá usando Uma expressão Uma frase Uma palavra Que soa bem francês Você vai se sentir Um pouquinho mais à vontade Você pode É claro também Pegar algumas palavras Que você gosta Então tipo Você tá conversando Com a pessoa Então pega uma reação Ah, c'est bien C'est bien Pode repetir isso Você tá no aprendizado Tudo vale Tá? Tudo, tudo vale Você só precisa Se manter ativo Por isso que a gente Sempre fala de francês Ativo D'accord? Então essas palavrinhas Aqui pra ganhar tempo Depois vocês podem Me perguntar mais Eu ensino mais algumas Mas são muito Muito massa Pra vocês justamente Se sentirem mais à vontade E terem como Se apoiar Tá? É um apoio mesmo Aí depois A gente tem essa Aqui Perguntar Quando não sabe Gente, qual é o problema De vocês perguntarem Quando não sabe Alguma coisa? Nenhum Então você só precisa Aprender A frase Comment on dit Trarã En français Se o seu interlocutor Fala alguma outra língua Que você também fale Isso vale pra português Ou pra inglês Ou pra qualquer outra língua Que você fale Você pode É claro Perguntar Comment on dit Sei lá eu Casa En français Comment on dit Casa En français Agora Digamos que o seu interlocutor Não saiba Nenhuma língua Que você fala Né? É um nativo Você tá na França Na Suíça Na Bélgica No Canadá E ele não sabe Nenhuma língua Que você também fala E aí como que você vai fazer? Você vai No lugar desses três pontinhos Tentar explicar Tentar fazer gestos E tá tudo bem Quando a gente fala A gente não fala apenas com a voz Só no telefone É que a gente fala apenas com a voz Aqui Eu falo com a voz Com os meus gestos Com o meu olhar E vocês estão vendo isso Então mesmo que a gente esteja Ciberneticamente juntos Vocês estão vendo Todo esse conjunto De movimentos E de combinações De gestos De ritmo Etc Que fazem com que vocês entendam O que eu estou falando Muito do entendimento de vocês Vem também da leitura labial Por isso que é tão mais difícil Falar no telefone Do que falar ao vivo Ou falar por câmera Apesar de muita gente Ter vergonha de colocar a câmera Né? Mas isso não é uma coisa Que vocês precisam ter vergonha também Porque tá tudo bem Quando você não sabe alguma coisa Não tem nenhum problema A gente falar que não sabe Número seis Falar que você está aprendendo Eu não sei se vocês estão percebendo Mas uma coisa se engancha com a outra Uma coisa vai junto com a outra Então se você fala que você está aprendendo Tá tudo bem Tá tudo bem você errar A pessoa não vai criar uma expectativa sobre você Além da conta Né? Se você fala que você está aprendendo Alguém acha ruim Quando alguém está aprendendo alguma coisa? Não Ninguém acha ruim Ninguém acha ruim Quando alguém está aprendendo E erra Ninguém acha ruim Quando alguém está aprendendo E faz uma pergunta A gente acha ruim o quê? E aí eu não estou falando nem exatamente no idioma Mas em geral A gente acha ruim Quando a gente cria a expectativa De que a pessoa está além da conta Ela não falou nada Imaginei que ela fala super bem E aí na hora que eu for falar Eu vou falar tudo E aí depois Ela nem fala que ela não está entendendo E eu percebo que ela não está entendendo E aí sim Essa expectativa que eu criei Pode me frustrar E eu posso responder de um jeito Que não era o que você queria Agora se você já começa a conversa Falando J'apprends le français Vou por algumas opções aqui J'apprends le français Je parle un peu de français Todas essas coisas aqui Elas ajudam simplesmente A que a conversa comece do jeito certo Então fica aí a dica E aí qual é o número 7? O super número 7 Que pode parecer maluquice Eu falar isso Mas é praticar sempre Você só vai perder a vergonha Se você tiver isso como um hábito Então crie Não é o número 8 É o número 7 mesmo Crie o hábito De falar E aí falar como? Sozinho Pronuncie as palavras Leia as frases em voz alta Conversa com você sozinho Faça tudo isso em francês O tempo todo Que você puder Sozinho Com outros Aprendizes Outras pessoas que estão Aprendendo E com professores É claro É claro Com nativos Elisa Onde é que eu vou achar Tudo isso? Sozinho Ninguém tem desculpa Pelo menos sozinho Você vai poder Testar Vai lá E pelo amor de Deus Fala aí sozinho E o resto Com outros aprendizes Você precisa estar Numa comunidade De pessoas Que falam francês Que estão aprendendo A falar francês Que dividem com você Os mesmos objetivos A mesma coisa Com professores E com nativos É claro Se você estiver Em países De língua francesa Na rua Mas se não Também Em uma metodologia Que consiga Trazer tudo isso Para vocês Para vocês não perderem O foco Do desenvolvimento Da fala de vocês Se inscreva no meu canal E não esquece De ativar o sininho Para receber absolutamente Tudo do EVEKELISAR E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa Cê partiu? Allez, venez!